Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e vamos ver essa questão. Mas antes, peço que vá se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo, dando like, dúvidas ou sugestões, botando nos comentários, certo? Mas bem, vamos começar. Olha só, a sensibilidade visual de humanos e animais encontra-se dentro de uma estreita faixa do espectro de radiação eletromagnética com comprimentos de ondas entre 380 e 760 nanômetros. É notável que os vegetais também reagem à radiação desse mesmo intervalo, incluindo a fotossíntese e o crescimento fototrópico. A razão para a importância dessa estreita faixa de radiação eletromagnética é o fato de a energia carregada por um fóton ser inversamente proporcional ao comprimento de onda. Assim, os comprimentos de ondas mais longos não carregam a energia suficiente em cada fóton para produzir um efeito fotoquímico apreciável, e os mais curtos carregam a energia em quantidades que danificam os materiais orgânicos. A tabela apresenta o comprimento de onda de algumas cores e o espectro da luz visível. Sabendo que a energia carregada por um fóton de frequência F é dado por E igual a HF, e que H é igual a 6,6 vezes 10⁻³ Js, que a velocidade da luz é aproximadamente 3 vezes 10⁸ ms e que 1 nanômetro é 10⁻⁹ ms, A cor da luz cujos fótons carregam uma quantidade de energia correspondente a 3,96 vezes 10⁻¹ Js é... Bem, pessoal, aqui nós vamos, primeiramente, usar a equação que é dada na questão, que é associada à energia do fóton, E igual a HF, mas também iremos utilizar a expressão da ondulatória, onde V igual a λF, certo? Por que isso? Porque a questão pede para encontrar o comprimento de onda. Quer dizer, não pede, pede para encontrar a luz associada àquele fóton, a cor associada àquele fóton de luz, né? Só que, bem, a tabela nos indica cores em respeito a comprimentos de onda, então precisamos encontrar o comprimento de onda dessa energia. Para isso, precisamos ter que este λ, né, este λ tem que aparecer aqui nessa equação, né? Só que aqui na equação da energia, o único termo que ele tem em comum com a da velocidade é o f. Então, o que nós vamos fazer? Vamos isolar o f aqui, né, fazendo esse λ aí para o outro lado, dividindo, né, pois ele está multiplicando, e vamos ter o seguinte, olha só, f igual a v, neste caso é importante ver que v é a velocidade c da luz, pois a gente está tratando uma onda, né, ou melhor, do fóton de luz, então a velocidade é a própria da luz, divididos por λ, certo? Esse v eu troquei pelo c, e este λ veio dividindo, aí o f ficou sozinho ali. Agora, o que eu farei? Essa expressão eu vou colocar aqui no lugar de f, ó, em vez de f eu vou ter c sobre λ, ou seja, a energia associada a um fóton pode ser calculada através de hc sobre λ, comprimento de onda, daí nós temos, né, uma expressão que tem o comprimento de onda, e as constantes que nós temos, hc e e, e a energia, h a constante de Planck, e c a velocidade da luz, né. O que eu vou fazer aqui agora para finalizar? Só para achar uma expressão. Este h vou passar para o outro lado, como ele está dividindo, vai passar multiplicando, multiplicando com e, que logo depois eu passo ele para cá, neste caso dividindo, né, faz um depois o outro. Então eu vou ter que h, ou melhor, λ, é igual a hc, divididos por e. Temos todos esses valores, agora vamos substituir. h, está sendo dado na questão, é 6,6 vezes 10 a menos 34 Js. C, velocidade da luz, 3 vezes 10 na 8. Tudo isso divididos pela energia, que é 3,96 vezes 10 a menos 19 Js. Veja que as unidades Js, segundos Js e ms estão todos no sistema internacional. Certo? Então não tem necessidade de conversão de unidades aqui por enquanto. Ok? Bem, a primeira coisa que eu vou fazer agora vai ser o seguinte. Eu vou multiplicar o 6,6 pelo 3 e depois fazer a divisão pelo 3,96. Depois multiplicar as potências de 10, ok, para obter o resultado. Então só remodelando os termos, ó, 6,6 vezes 3 vai dar 19,8. Divididos por 3,96 vezes. 10 na menos 34 vezes 10 na 8 é 10 na menos 26, né. Conserva a base e soma os expoentes, menos 34 mais 8. E aqui 10 na menos 19. Dá então, prosseguindo, λ vai ser igual a essa divisão, vai dar exato 5, né. Claro, vocês poderiam arredondar isso aqui para 20, para um 4 e ter um valor aproximado. Afinal a questão está dando uma faixa de frequência. E uma divisão de potências, mantém a base, subtrai. Menos 26, subtrai com o de baixo, que é menos 19. Ó, vai virar uma soma, porque eu vou ter menos com menos. Menos 26 mais 19, isso aqui vai dar menos 7. Então 5 vezes 10 na menos 7. Como a questão mostra em nanômetros, precisamos transformar isso em nano, né. Bem, podemos multiplicar pelo fator de conversão que aparece aqui, ó. Certo? Que é o seguinte, olha só o que ele dá. Ele diz que 1 nanômetro é 10 na menos 9. Então, 1 nanômetro por 10 na menos 9 metros. Fator de conversão. Ok? Daqui então, vamos ter que λ vai ser igual a 5 vezes. Menos 7, menos 9. Fazer que nem foi feito aqui, né. Ó, vou subtrair o de cima, que é menos 7, com o de baixo, que é menos 9. Vai virar uma soma. Vai ficar um 10 na 2, então. 10 na 2 é 100, ou seja, vamos ter 500 nanômetros. Certo? Bem, 500 nanômetros dá dentro da faixa. Na tabela aqui, ó. Na faixa da luz, verde. Então, a luz correspondente, a cor correspondente ao fóton é verde. Então, ficamos com a letra B. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvidas, podem postar nos comentários aí. Ok? E bem, não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar, curtir. Certo? Vem bem, desejam vocês bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto